Alô, Cidade Independente! Chegou a hora! Sonhar não custa nada, que o meu sonho é tão real Mergulhei nessa magia, era tudo que eu queria para esse carnaval Deixe a sua mente vagar, não custa nada sonhar Viajar nos braços infinitos, onde tudo é mais bonito, nesse mundo de ilusão Transformar o sonho em realidade, e sonhar com a mocidade, e a sonhar com o pé no chão Estrela, estrela de luz, que me conduz, estrela que me faz sonhar Estrela de luz, que me conduz, estrela que me faz sonhar Ai amor, amor, sonhe com os anjos, não se paga pra sonhar Eu sou a noite mais bela, que encanta o teu sonho Te alucina por te amar, 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 vem Vem nas estrelas do céu, vem na lua de mel, vem me querer Delírio sensual, arco-íris de prazer, amor eu vou te anoitecer Delírio sensual, arco-íris de prazer, amor eu vou te anoitecer Eu falei, eu vejo a lua no céu, a mocidade sorrir, de verde e branco, nossa puta aí Eu falei, eu vejo a lua no céu, a mocidade sorrir, de verde e branco, nossa puta aí Eu falei, eu vejo a lua no céu, a mocidade sorrir dos al